Ei pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal No episódio de hoje iremos aproveitar os nossos últimos tempos livres Não só até mudar o calling card para sair, mas... Por um bom tempo, e nós vamos começar Fazendo as palavras cruzadas Uma das minhas partes favoritas desse jogo, com certeza Que aí precisa jogá-lo quando, na verdade Você pode completar coisas que você encontra em uma revista de velho Ahn... Uma vista lunar? Peraí Eu já não respondi uma coisa assim, com esse mesmo nome Mesma palavra, calma Festival Ué Será que é isso? Eu tenho quase certeza que eu já respondi uma vez Na época do festival mesmo, de fogo de artifício Eu tenho quase certeza que eu já respondi festival Mas, é festival Hã Quem diria? Isso aqui é um festival tradicional de ver a lua no outono Tem até momentos especiais durante a chuva ou uma nova fase da lua Quando se prepara um Tsukimi-dango A quantidade de números desses dangos depende da data Se for no dia 15 o evento do Tsukimi São 15 dangos Dango é tipo o bolinho tradicional daquele evento Que você pode comer lá Eu nunca comi Não faço ideia se é bom ou não Mas... Deve ser Eu não recusaria um bolinho Principalmente agora, porque eu tô com fome Mas a Ohaya tá aqui nos chamando Eu acho que ela não vai querer nos dar um bolinho Então... Vamos ter que ver o que ela quer com a gente Talvez... Alguém tenha mudado de personalidade de repente E nós... Não vamos acreditar nisso Quem será que mudou a personalidade dessa pessoa Então... O chefe reduziu a minha cota E até pediu desculpas pra mim Ele disse que estava preocupado com a minha saúde O que, na verdade, é assustador Parando pra pensar Ah... Enfim... Não é só isso Ele disse também que ia me deixar Continuar a minha investigação com o que aconteceu com a Kyle Ele me disse que quer que eu faça... Que quer que eu faça tudo o que eu puder Para encontrar a verdade Eu acho que... Ele estava falando sério Será que... Aconteceu alguma coisa pra ele mudar assim então De repente Hum... Talvez ele tenha refletido nas suas ações Viu como eu era um bobalhão Assim de repente Hum... Isso tá conveniente demais Parece um pouco... Suspeito, não acha? Digo... Você me perguntou o nome dele outro dia, não foi? Oh... Eu não lembro disso Eu não perguntei nada Hum... Por que você está pegando tão duro com ele? Você não vai contá-lo as boas notícias? Eu... Eu sei onde a Kyle está What? Isso fazia parte das desculpas do meu chefe Aparentemente ele investigou também por conta própria Então... Ele seguiu... O trabalho de jornalismo de um amigo meu e... Parece que... Ela ainda está viva mesmo Caramba, cara Que bom Isso é incrível Então... Onde ela está? Em um hospital mental Oh... Rip Isso explica porque ela não tem... Conseguindo entrar em contato comigo esse tempo todo Eu realmente queria vê-la, mas... Pra ser honesta... Eu estou com medo Eu tenho medo de saber a verdade Não apenas sobre o estado da Kyle, mas... Sobre o que aconteceu naquela noite também Hum... Eu posso ir com você Se você quiser, Ohaya Hã? Isso... É muito legal da sua parte, mas... O hospital que ela está Fica do outro lado do país Mas... Muito obrigada Você me deu a coragem que eu precisava para isso Eu... Eu vou lá vê-la Não importa o que aconteça Eu... Preciso ir até o fim com isso Ou então eu não seria Itico, Ohaya A jornalista... Jornalista extraordinária Eu estou muito feliz Que pude conversar com você sobre isso Eu jamais pensei Que iria me decidir assim tão fácil Sabe? Você é mais do que só Um adolescente qualquer Você é quase como um conselheiro É... Fala isso para uma rookie Eu vou acabar tomando emprego Daquele cara E que bom, cara Que ela conseguiu encontrar A... Eu já esqueci o nome dela Eu não estou muito interessado nisso Na verdade, mas... Ah, falando nisso Tá tudo certo agora com o meu chefe Mas... Os superiores ainda estão de olho em mim Pelo que? Então eu preciso que você continue Me trazendo mais novidades, tá bom? Eu não posso parar de escrever Sobre esse meu don't save isso agora Tá legal? Hum... Vamos ver o que você é pra mim hoje? Foi mal, Ohaya, mas... É tempo de vacas magras Não tá dando pra falar muito Sobre os Fatal Thieves atualmente A gente meio que tá na pior Mas como assim você não sabe de nada Dos Fatal Thieves, cara? É literalmente o assunto do momento Dá pra escrever 15 artigos Sobre eles Com as coisas que tão rolando Por aí agora ao público Oh... Olá Você pode conversar agora? Eu não queria, mas tudo bem Obrigada por... Me incentivar aí Eu sou uma jornalista Então de agora em diante Eu sempre vou atrás da verdade Boa sorte É tudo que eu posso oferecer Obrigada Você é um garoto bem estranho, sabia? Sempre que eu falo com você Eu tenho essa... Sensação de dever a cumprir Por alguma razão Eu vou voltar com uma história incrível Então... Vamos desencontrar de novo Ok? Eu vou desligar Então... Até mais Eu vou arrumar as coisas pra minha viagem Tchau, tchau Boa viagem, Raya Lá pro outro lado do... Mundo Sei lá Tem havido várias reconstruções históricas de dramas recentemente Não é? De novelas Ou... Filmes Ou shows Eu me pergunto se os Fatal Thieves tem alguma coisa a ver com isso Dado os temas serem sempre de bandidos Nobres Dado o atual momento Talvez isso seja um pouco insensível Nezumi Kyozo era um dos Gentle Thieves Do... Do período Edo De acordo com a teoria Ele roubou mais de um bilhão de yen Tornando ele o homem mais procurado da época Ou na era, Edo Ou no período Tanto faz Como queira falar agora, Turner Fala aí, mano Ele estava desfilando pela cidade Quando... Foi punido de um jeito particular Como que ele foi punido? Ah... A cabeça dele estava Amostra para todos Isso é isso Muito bem Isso mesmo Uma das punições mais severas do período Edo, de fato Bem antes da sua execução Eles fizeram uma coisa com a sua aparência Eles colocaram uma maquiagem bem clara E um batom E o fizeram vestir um belo kimono Eles meio que ridicularizaram o cara ou coisa assim O desfile do criminoso ficou conhecido por todos Como um estilo de punição Os cidadãos não estariam satisfeitos se ele não tivesse sido punido dessa maneira Ou se ele não tivesse vestido daquele jeito Eu não entendo muito bem O período Edo É simplesmente muita coisa Inclusive muitas punições Então Não dá pra saber tudo Eu tento, mas O que será que vai acontecer Se os fantasies forem presos Hoje em dia Eu não serei satisfeitos Só colocando a cabeça deles Para mostrar para todos What the fuck Mano, eu sou um aluno seu, tá bom? Por favor Tenha pena de mim Enfim É Eu espero não ser pego E ter posto na minha cabeça A amostra para todos E bom Faltando apenas 3 dias para mandarmos o calling card O que nós faremos? Na verdade não temos 3 dias para isso Temos 2 Porque o dia 3 vai ser o último dia e tal Então Temos que estar preparados para isso Nós vamos sair com a Haru Porém Antes disso Eu vou subir as escadas Na verdade dá no mesmo Quero poder andar pela escola Um pouquinho mais Além de só teleportar E aí Ryuji Qualquer hora a gente faz Alguma coisa A gente sai junto para ir Para comer um ramen Ou coisa do tipo Agora Eu vou tomar um café Com uma garota maluca Que Quer se casar comigo Ou melhor Quer Quer trair o marido E tomar café de cocô É Essa é a Haru pessoal Em 3 níveis de conforto Já deu para perceber Como que essa garota é de verdade Bom As plantas não estão totalmente crescidas Então Vamos ver se passaram o tempo com ela Eu acho que amanhã Que elas vão crescer totalmente Eu tenho que falar com você Sobre o Takakakara Takakakara Bom Tudo bem Eu aceito Estou livre Na verdade eu vim falar com você Justamente por isso A gente tem que conversar sobre Oh pera A gente vai para o Big Bang Burger Wait What? Sua psicopata Teu pai Era o dono desse lugar Ele morreu Eu não quero me lembrar disso Eu Investiguei o Takakura Mas Não consegui encontrar nada Sobre aqueles rumores dele Muitas pessoas que eu perguntei Disseram que Ele estava reclamando Sobre meu pai Mas Não Parecia o fato Parecia que era o oposto Um dos lados Tem que estar tentando Me enganar Certo? Eu Não consigo Não suspeitar De todo mundo A esse ponto É Eu acho que Não dá para confiar em ninguém Mesmo Num momento como esse Cara E esse é o problema De ser tão rica assim Numa situação como essa Você é tão legal Jack Eu acho que você só confia Em si mesmo Não é? Mas Isso é um pouco triste Pra ser honesta O Takakura-san Tem Me obrigado a me casar Bastante ultimamente Ele disse que Isso seria uma grande ajuda Para o Kumara Foods Tanto para o público Quanto o lado privado dela Ele até começou a Chamar o Sugimura-san Para reuniões importantes Ah Sei não, hein Mas Temos um contrato O que significa que Já é tarde demais Hã? Me casar com ele É mesmo Minha única opção Mas Agora que eu estou pensando Talvez seja Melhor chance De ajudar os empregados Que meu pai Deixou para trás Tem que ter outro jeito Cara Não é possível Você não pode simplesmente Se casar com um cara Só por causa disso É Você tem razão Talvez eu não Devesse desistir Tão cedo De qualquer forma A nossa formatura Já está se aproximando Eu preciso decidir As minhas ações Em breve Sabe Antes de você aparecer Eu Nem sequer considerava Não me casar Eu acreditava que Me casaria com o homem Que meu pai escolhesse E Deixaria o resto da minha vida Passar direto O que será que aconteceria Se o meu pai Não tivesse um palace Será que Eu só teria Seguido o destino Que ele estava Reservando para mim Acho que isso Não importa agora Você já Está em um outro Caminho da vida Você não tem que pensar Nessas coisas Do passado agora Sim Tem razão Eu deveria seguir Em frente Para o futuro Ao invés de ficar Pensando no passado Mas honestamente As coisas teriam sido Bem piores Se eu não tivesse Me juntado As Phantom Thieves Além do mais Eu Jamais teria conseguido Conversar com você Desse jeito Se tiver qualquer coisa Que eu possa fazer Para retornar o favor Por favor Me avise Eu quero ajudá-lo O máximo que eu puder Tudo bem, Haru É só continuar plantando As coisas lá no terraço Aquele Star Onion Com certeza Vai ser muito útil Para a gente Cara Eu devia fazer mais Mas eu queria dar Uma variada Ainda assim Eu vou Entupir a Haru De trabalho Para fazer com Plantinha Daqui a pouco Eu espero Espero algum dia Poder Olhar para o mar Com uma bela Xícara de café E me esquecer De tudo isso E Eu espero que você Esteja lá comigo Jack Podemos esquecer As coisas do elefante No café também Não se preocupe Tá bom Ah Obrigado por ter Percebido Que Não foi das experiências Mais agradáveis Aquele café Muito perceptível Da sua parte Haru Obrigado Alô Esse é o Jack Certo? O único Ah Eu queria pedir desculpas Pelas coisas Que eu disse mais cedo Sabe Como eu falei Sobre as coisas Que Eu não teria Dido Se eu não tivesse Me ajudado As fantasmas Quando eu comecei A imaginar isso Um medo enorme Começou a me consumir Belisca A sua bochecha Haru Sei lá Qualquer coisa É só pra ver Só pra ela acordar Ah sim Eu li isso num livro Essa ideia de beliscar A minha bochecha Oh pera Bochecha mesmo? Caraca Eu chutei É verdade É tudo verdade Eu belisquei a minha bochecha Você não Ah Eu estou te levando Uma de novo Eu teria que trabalhar Duro pra conseguir te pagar Me desculpe Vou se preocupar Tá legal Tchau 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 Haru Nos vemos outra hora Tá legal Eu me sinto tão mal Sabendo que tem um cara Sendo corno Por minha cara Tá legal O cara É um babaca Mas ainda assim A Haru Tá sendo Terrível Fazendo isso Eu não sei Eu tenho meus princípios Vamos esperar O Velvetro Ignorar isso Eu não sei Cara Eu realmente Eu não sei como reagir A esse confidence dela É muito desconfortável Eu ser o cara Que tá fazendo Ela trair alguém Isso é muito esquisito Geralmente é o oposto Mas tudo bem Vamos conversar Com o Igor Porque eu preciso de um persona Pra poder continuar O nosso confidence Com as duas Então É Essa vez não seja A fusão mais rápida De todas Porque Será uma Adventure Fusion Então vamos usar Três personas Para fazer o Neko Shogun De novo Sim Mas dessa vez Ele terá o Decaja Então para isso Precisamos Do Anzo Que tá no nível 27 E eu preciso dele Nível 28 Pra ele aprender O Decaja Então eu vou pegar aqui Um persona Que não seja Tão caro Mas que me dê Nível suficiente Eu acho que o Mitras Tá bom Deve upar o Anzo Eu joguei com o Anzo No Palace Da Sai Então Ele deve estar Bem próximo De upar Então Vamos Sacrificar O Mitras Para trazer o Anzo No nível 28 Com o Decaja E assim Eu conseguirei fazer A fusão do Neko Shogun Cala a boca Igor Para ele ter O Decaja Também Conseguir começar O Confident Então Tchau Tchau Mitras Eu acho que eu nunca mostrei Essa animação Da Forca Deve ser terrível Ser enforcado Ai Imagina ser enforcado Não com uma corda Mas com correntes No seu pescoço Ai meu Deus Olha mais essas correntes Afiadas Cara Deve ser a pior sensação Do mundo Bom Ainda bem que eu não sou Um Persona E aprendemos o Decaja Que significa Que temos tudo Que precisamos Para fazer o nosso Neko Shogun Então Tchau tchau Para essa skill Eu não sei se eu vou querer Esse Anzo Digo Já estamos no nível Muito alto Talvez se eu quiser Essas skills do Anzo Eu já posso ter elas Em outro Persona Então eu não tenho Que me preocupar com ele Mas eu de qualquer jeito Não vou registrar ele No meu Companion Esse Anzo Pelo menos E por falar do Companion Eu não tenho feito Um bom trabalho Completando ele Essa é uma das poucas Coisas que eu não estou Intentando fazer De fato Aqui no jogo Eu vou pegar o Orsena De volta Eu vou deixar para fazer Isso no próximo episódio Ah Justine Onde eu estava Ah sim É É É uma das poucas coisas Que eu não vou fazer É completar o Companion Eu não vejo Muito motivo para isso A não ser a conquista Do jogo Mas É Convenhamos Eu não sou do tipo Que gosta de caçar conquista E Eu não acho que É interessante Mostrar em vídeo Completando o Companion E tudo mais Então Vamos só ficar do jeito Que está bom para nós Eu Realmente Não preciso de Todos os personagens Do jogo Aqui Eu estou me virando Muito bem com os que a gente tem Quando eu preciso de um específico É só ir atrás dele No mementos Agora Vamos fazer a fusão Calma Não é aqui Adventure Fusion Do Neku Shogun Com o Kodama Sudama E o Anzu Junto desses Três personagens Nós teremos O de Kaja Que eu preciso Então Posso pegar qualquer coisa Esse não vai ser O meu Neku Shogun Principal Embora eu Eu provavelmente Também não vou mais usar O Neku Shogun Ele ainda vai ser um persona Muito forte Daria para usar ele No palco da Saia Até se eu quisesse Mas Eu não vou mais usar ele Ele já está Um pouco defasado Eu não peguei ele muito Então Não vou me preocupar com isso Desde que ele tenha o de Kaja Ele vai ser útil Para nós Provavelmente vai ser A última vez Que vamos usar O Neku Shogun De fato Então Tchau, tchau Personas E olá Mais uma vez Neku Shogun E o Neku Shogun Por que que todo jogo que eu jogo Eu tenho que fazer uma voz do Jibanya Ou parecida para ele Eu não sei Eu gosto da voz do Jibanya E você me lembra que Já faz um tempo Que eu não jogo Yokai Watch Não temos também O que jogar de Yokai Watch Não tem mais nada De interessante Do jogo Para sair Mas eu já estou Fugindo do assunto Do jogo aqui Agora Que eu tenho O Neku Shogun Gêmeos Me deem Minha recompensa Brincadeira Eu sei que é só Daqui a três Tasks Então Vai demorar um pouco Mas aí está o seu gato É Eu trouxe ele Justine Por favor Não fique brava comigo Para eu pedir a recompensa Porque eu vou fazer isso De novo Você realmente Está pegando o jeito Da coisa, hein O que foi agora Justine Qual o problema Justine Isso Não é nada vital Mas Será que Acompanhando O crescimento dele É quase Nostálgico Para mim Você sentia A mesma coisa Caroline Ah Como assim Nós Nunca cuidamos De outra pessoa Antes Você não está Errada quanto a isso Ainda assim Deixando nosso trabalho Da reabilitação De lado Observá-lo Crescendo É um pouco Familiar Não é possível O crescimento Do prisioneiro E a reabilitação Dele São exatamente A mesma coisa Ei, prisioneiro Seu crescimento Depende das Tarefas Que nós te damos Para ajudar Na reabilitação Não é Eu não sei Não faço ideia O que vocês estão falando Você provavelmente Ainda não percebeu Eu sou burro Assim mesmo Carolina E o que foi Dessin Por favor Fale alguma coisa Mais clara Para nós Enfim Dessin Não esqueça Do nosso trabalho Nós temos que ajudá-lo De todas as formas Possíveis E não pense Em nenhuma outra coisa Eu suponho Que Tenha razão Acho que Você vai continuar Se preocupando Com ele Até que Ele termine Toda essa reabilitação Não é Justine? Olha só O que você fez Prisioneiro Desenvolvendo No seu próprio Destino Eu não fiz nada O que foi? Agora tem uma espinha Na minha cara Será que? Qual o problema? Não é nada Ah, não é possível Mas Acredito que estou começando A ficar curiosa Para Ver se o prisioneiro Vai ou não Completar essas tarefas Você ouviu ela? Não nos aponte Prisioneiro Eu lá tenho escolha Tá legal? Agora para a sua próxima tarefa Justine? Uhum Sim Essa é a sua segunda tarefa Para ganhar O próximo privilégio Que nós daremos a você Gostaríamos que você Nos trouxesse Uma Lantia Cis Com Tetraja Tudo bem Não é tão difícil Eu vou ter que fazer Algumas fusõezinhas Até lá Mas Eu não vou encher O saco de vocês Com elas Ou fazer a maiorinha Off Faltando alguns Personas eu faço Porque Lantia Cis Com Tetraja Não é das mais Fáceis de se fazer Com o nosso Compendium Atual Então Eu vou ter que dar uma Jantadinha em vídeo E depois eu mostro Para vocês Eu fazendo Mas agora Nós podemos Calma Essa pessoa aqui É que eu estou pensando Que é Ah não Por um segundo Eu achei que Se fosse um mendigo Que nós demos Um jeito No Mementos No último episódio Que a proposta Eu mostrei No vídeo de membros Nós lidando com o mendigo Que era uma das missões Sidequest Do Mementos Enfim Vamos sair com as gêmeas Mais uma vez Dessa vez Onde ela quer ir Um lugar onde você Oferece sua fé E devoção Hum Todo dia Um carneiro perdido Vai lá para rezar Hum Tem até casos De indivíduos Que vão confessar Seus crimes Ok Eu acho que sei Onde que é Confessar o crime E ter medo De uma punição divina Isso só familiar Para o prisoneiro Tem algum lugar Que lembre isso a você Tem sim É o McDonald's Eu estou morrendo De fome Justino Eu poderia confessar Todos os meus crimes Se fosse para comer Um Big Mac Então O que você vai fazer Eu vou levar vocês Para a igreja Ah Então O nome desse lugar É a igreja Vamos presenciar Esse lugar Onde os humanos Vão devotar A sua fé Eu não sei Os deles vão Prestar a sua fé Nos leva até lá Prisioneiro Agora Ah não Já estamos indo Calma Ah Então Aqui é o lugar Onde as pessoas Vão rezar Para os deuses Do seu mundo Essa atmosfera Pacífica É bem o oposto Da prisão Hum Aquele homem Parado ali É um dos seus deuses Ah Não exatamente Ele é mais o padre Que Faz a gente rezar Ah Então ele é um servo Dos deuses Isso explica Por que ele não parece Ter nenhuma habilidade Excepcional com ele O que é aquilo bem ali Aquela sala pequena Eu já sei É como uma dama de aço Quando os criminosos Vão para lá Eles são reformados Não é? Ou Qualquer um que entra E se ferra Na sua reabilitação Ah Não Não é bem isso É mais um lugar Para se confessar Confissionar? Ah Digo É essa caixa pequenininha Onde você confessa Seus crimes? Algum problema Ei você Nós viemos aqui Para essa coisinha De confessar Que você tem bem aqui Ou você quer confessar Numa idade tão jovem Tudo bem Ah Qual das duas gostaria De ir primeiro? O que você está dizendo? Como assim? Qual das duas? Você quer nos separar E escolher uma por vez? Ha Azar o seu Nós duas estamos indo Ah Entendo Vocês são livres para isso Mas Não tem muito espaço Lá dentro Por acaso está tentando Nos enganar Dizendo que você É um dos servos Dos deuses Seguindo suas vontades Você o que? Escuta a preocupação Das pessoas? Isso Não é uma forma De reabilitação? Fora isso Essa conversa É muito fraca Mas Acaba valendo a pena Devíamos aceitar Nossas confissões E Buscar a nossa própria verdade Então Ah Conta a sua confissão Hum No que confessar Provavelmente não deve ser Muito legal Chutar o prisioneiro Mas Faz parte da minha tarefa Como Guarda então Eu não posso evitar Fazer isso Prisioneiro? Guarda? Isso não era sua conta Nós estamos falando Com os deuses Aqui agora Recentemente Eu estive Entregando Algumas tarefas Do meu livro Para a Carolina Assumir responsabilidade Você o que? Eu sabia Que o meu trabalho Estava ficando Cada vez mais pesado Por algum motivo Mas Ela tem cometido Tantos erros Que Eu já me arrependi De ter feito isso Excuse me? Mas é claro Que eu estou cometendo Erros Quando eu tenho Quase o dobro Do trabalho Para fazer E quanto a você Carolin Não tem nada Que você queira Confessar aqui Tipo o que? Eu sei Que você comeu O meu menticatsu Sozinha Você Achou que ia escapar Sem eu perceber? Menticatsu É tipo um Hambúrguer A milanesa Alguma coisa assim Mais ou menos Eu Estava curiosa Tá legal? Sobre a fila Que eu estava fazendo E os humanos Queriam tanto Aquilo Que eu Quis experimentar Megidolau Não! Tudo bem Tudo bem Tudo bem Desculpa Eu não vou fazer De novo Acabou a confissão Já acabamos aqui Foi por pouco Pode ser estranho Mas Eu meio que Me sinto Refrescada Se jamais Tivéssemos Tido tal oportunidade Provavelmente Teríamos guardado Todos esses segredos Nas profundezas De nossos corações Geralmente Como segredos Funcionam Que tipo de Pecados Vocês Já fizeram Ou se sentem Culpadas Por Calma Banca Prisioneiro Talvez sua Reabilitação Fique melhor Se colocarmos Uma câmera De tortura Ao invés De um confessionário Não Por favor Tudo menos isso Falando nisso Por que os humanos Rezam para os deuses Vocês não deviam Passar mais tempo Tentando resolver Os problemas Vocês mesmos É Eu Compartilho um pouco Desse pensamento Mas As vezes Eu acho que Eles se sentem Contra a parede E Rezar tudo o que Eles podem fazer Bem Isso não é tão Conveniente assim Para os humanos Eu aposto que Os deuses Nem sequer Respondem Eles Igual a gente Responde Bom Tanto faz Nós Viemos aqui Para aprender Mais sobre Esse lugar E tudo mais Nós Consideramos Essa tarefa Concluída É Aqui está Sua recompensa Uh Uou Quer saber Confissões Parece que São muito úteis Para reabilitação Você devia se confessar Todo dia Esqueça isso Caroline Quando voltarmos Você vai me contar Tudo sobre Sua experiência Comendo Você sabe o que Uh oh O que? Mas Eu já me confessei Não foi o suficiente Uh oh Nos leve de volta Prisioneiro Eu acho que Alguém Não saiu vencendo Nessa visita A igreja E dessa vez Por incrível que pareça Não fui eu Ei Ryuji Ei Eu estava esperando Por você Já sabe o que Eu vou falar Né Ah No Calming Card Dia 18 Bbbb Se eu estou pronto Eu Estou pronto Sim Eu acho que Eu nem precisava Perguntar Né Você é bem confiável Cara Mas Não se esqueça De uma coisa Não vamos Nos arrepender Isso é vida ou morte Aqui Não podemos falhar Vai deixar Pela Você só me deu Mais pressão Mas está tudo bem Ryuji Eu juro pra você Que Não tem No Mementos Eu não mostrei Eu pegando Na verdade Eu mostrei Eu pegando No vídeo De membros Mas Eu não vou ficar Fazendo mexer Aqui toda hora Agora Nós finalmente Podemos Focar em Fazer outras coisas Depois de fazer o Permalock Pick Que Sinceramente Não tem muito mais O que fazer Agora que eles tem O Permalock Pick Não tem outra Ferramenta de filtração Que eu acho realmente útil Para nós Ahn Realmente não tem A não ser Algumas magatão Mas Só que aí não é Infiltração Todo o resto Dessas coisas aqui Bullshit Eu posso até fazer Uma smoke screen De vez em quando Para eu não me preocupar Com mais shadows aí Mas Sinceramente É tudo Uma grande perda de tempo Eu vou fazer magatão Mas Aliás Eu chamo tudo de magatão Mas são Itens elementais Ok Que nos dão habilidades Mas eu vou sempre chamar De magatão Porque Embora seja o nome errado Eu estou acostumado E é mais fácil Do que eu decorar O nome de cada uma Dessas coisas aqui Então Ao invés de falar Atomatch Vamos fazer Uma magatão De nuke Por que não Vai ser bem útil Para nós Talvez No final Desse passo De a sair Eu não sei Vamos depender Da sorte aqui E bom No fim das contas Eu provavelmente Não vou usar Mas eu sempre vou ter Algumas reservas Para caso chegue a hora H E você está precisando Nós temos em mãos Então Vamos aproveitar Que a calcaba Nos deu esse tempinho Para fazer essas coisas E agora Eu espero que as aulas Sejam acabadas Eu acho que acabou Perfeito Quanto dias Temos restando Para enviar Colicard 2 Tá legal É Talvez mais De muito tempo E Wait What the fuck O que é isso aqui Ei Eu sabia que a gente Estava sendo maltratado Mas Eu não lembrava desse X Eles estão nos tratando Igual lixo Espera De que é esse rosto Que tá aí Esse Deve ser aquele político Não é Cara Ele tá rindo Da nossa cara Enquanto tem um pedaço De cocô Ali embaixo dele Eu não sei o que pensar Sobre isso Mas eu tô realmente Muito triste Bom Dá pra esperar Muita coisa De quem Tem uma popularidade De 8% Não é Vamos para aqui Rabara Temos assuntos Para tratar Por lá É uma coisa Muito importante Que Eu acho que vocês Já estão implorando Dentro de seus corações Para isso E é exatamente O meio de café Nós vamos finalmente Entrar nesse lugar Porque É mais uma das minhas Tentativas De mostrar tudo Que tem de possível De se fazer Nesse jogo E agora que finalmente Temos tempo Vamos entrar Nesse troço Seria mais eficiente Se entrarmos no sábado Mas Como hoje Não tem nada pra fazer Hoje é mais eficiente Do que no sábado Se tivéssemos algum Comforto Para Sair por aí E cá estamos Acho que uma esfera daqui É Bem fofa De um jeito Eu diria desconfortável Mas essa é a minha opinião Bem-vindo Mestre Eu sou a Clara Sou empregada Desajeitada Mestre Essa é a sua primeira vez aqui Infelizmente Clara É É como todo mundo Se sente na primeira vez Mas aqui é a sua casa Então Por favor Relaxe Na minha casa Eu não tenho Empregada Ups Eu quase me esqueci De informar O nosso primeiro visitante Como eu sou desajeitada Nós oferecemos Cartões aqui Se você coletar 20 deles Você consegue Um item especial Você consegue Um cartão A cada mil yen Gastados Isso me deixaria Tão feliz Se você coletasse Todos Então Qual vai ser A sua pedida Ah Bom Se eu ganho Um cartão A cada mil yen Eu acho que As sincere omeletes Seriam mais ideais Embora não seja O melhor prato Para uma Empregada Desajeitada Como você fazer São cinco mil yen Eu vou sair daqui Triste com a comida Mas Com quatro Stamps Aliás Cinco né Cinco mil Então Pode fazer Chefia Ei É um pouco Exagerado demais Só nesse rosa Ficar machucando Os meus olhos É eu concordo Agora eu vou escrever Ou desenhar Alguma coisa Nessa sua omelete Vamos ver O que eu deveria escrever Ah Oh What Me desculpa Eu acabei errando Desculpa mestre Eu estava tentando escrever A justiça retribui What Por que diabos Ela escolheria isso Mestre Eu dei o meu melhor Você poderia me perdoar Nem ferrando Clara Vai arrumar Meu omelete Ah Eu sabia Tudo bem mestre Você agir assim Com a empregada Te deu muitos Guts É eu sei Mas não é como Se eu precisasse Agora deles Essas duas opções Iriam variar No status Que você recebesse Se você For assim Como eu Você receberia Guts Dizendo pra ela Arrumar o troço Se você for mais legalzinho E dissesse Que tá tudo bem Você receberia Kindness Então você escolhe O que você quer Mestre Me desculpa Por pisar na bola hoje Mas A sua A sua Ordem De arrumar tudo Me fez ver O quão confiável Você é Já que é a sua primeira vez Eu vou te dar Esse cartão Um Ué Eu fui roubado Aqui Cada sábado É o nosso dia Da empregada Então Você pode conseguir Alguns cartões adicionais Se você vier aqui Hoje você recebeu Cinco Você tem um total De cinco Ah Ok Ah É bom mesmo Claro Tenha um ótimo resto De dia Mestre Vou estar se esperando Na próxima visita Nem vou lembrar Quem eu sou Garota Eu não sei Tem uma coisa Nesses meses Cafés Que não me Eu não gosto Nem um pouco Do fato Que eles são Além do fato Devem serem super Cringe E tudo mais É o fato De que Não é real A magia Não é real Elas não Ligam pra você Elas não querem Saber quem é você Elas só querem Seu dinheiro E aí Sojiro Como é que vão as coisas Como é que tá o negócio Parece que tem muita gente Aqui hoje O que significa Que é só mais um dia Típico no Blank O que é uma pena Cara Um dos níveis Do confidence Do Sojiro Poderia ser Aumentar a quantidade De clientes Aparecendo aqui Ainda assim Seria um saco Viu muita gente Mas Enfim Temos o Aket Querendo sair conosco Ah Que interessante O que será que ele quer O que ele está tramando Agora Você está livre hoje da noite Não há muito o que fazer Quanto a Sai San Se não esperar Nós já estamos nos aproximando Do fim dos Phantom Thieves Não é É Por sua causa Que tal irmos Para o Clube de Jazz Nós Podíamos conversar Um pouco por lá O que você quer fazer O convite Um tanto atípico Do Aket Mas Eu acho que eu posso aceitar Já que Nós temos muito O que fazer agora de noite Pelo menos não hoje Eu sou tão contente Que pudemos vir Conversar aqui hoje Clube de Jazz Não é ótimo Eu gosto como Não muitas pessoas Conhecem esse lugar Isso faz parecer Que eu sou tentador Me exibir Sim Hoje eu quero até Balançar a cabeça Ah E temos uma contora Aqui hoje Hum É realmente bem diferente Quando tem uma de verdade Aqui e não o rádio Hum Hum Isso tá delicioso E também foi muito bem feito Ei Há muito tempo atrás Uma garota da minha mesma turma Confessou seu amor para mim Ah Eu não estou tentando Me gabar nem nada Falando isso Ah Naquela época A única coisa Que eu tinha na minha cabeça Era Como eu poderia recusá-la Oh A Cat Caramba Cara Eu sou terrível Não sou Eu também acho isso Mas Era uma coisa Que eu precisava fazer Eu sinto um pouco diferente Hoje Nós conversamos mais do que de costume Hoje Suponho que A atmosfera desse lugar Faça isso Mesmo uma conversa Sem muito objetivo Pode te ajudar a perceber Algumas coisas Não foi uma experiência ruim Na minha opinião Essa é uma boa mudança De pace Tudo bem Eu tive divertido Hoje O tempo que eu passei aqui hoje Com você Foi bem proveitoso Ah Há uma coisa Que eu gostaria de falar Com você também Ah Me desculpa Parece que Eu tenho que voltar a trabalhar O tempo voa Quando você está se divertindo Não é? Bom Até a próxima Ué O que você ia falar? Como é? Eu espero que tenha dado Pra curtir um pouquinho a música Eu não sei Eu gosto muito da atmosfera Daquele clube Então Eu tentei ficar meio quieto No espaço que eu podia Pra deixar a música Sobressair Ao invés da minha voz Espero que vocês tenham gostado E Buscando a verdade Ele começa a se perguntar E então Ele encontra Suas próprias respostas Isso é filosofia Eu não sei se eu gosto muito Desse escritor Ele Parece meio condizente Condescendência Essa palavra grande aí Então Você terminou Wise Man's Word Parabéns Me pergunte se esses filósofos Tinham amigos Porque Meu Deus Eles ficam toda hora Falando das pessoas Mas sei lá Enfim What the fuck As vezes eu tenho curiosidade De ler esses livros Alguns deles realmente existem Então Dá uma curiosidade É claro que são paródias Como O do Botico Que é do Ratico Mas enfim Eu não sei Eu não leria No fim das contas Ai meu Deus Aula da Usami Não De trigonometria Ainda por cima Me desculpa Me desculpa Eu não vou conseguir Hoje não é o meu dia Eu não quero Pensar em matemática E tudo mais Então É A resposta desse É só que você precisa saber Se você estiver Querendo saber A resposta Acompanhe esse vídeo Tá aí Eu não quero Eu não aguento mais Esses professores Dessa escola Ou desse jogo No fim das contas O que é engraçado Porque a gente pode Encontrar eles Em Kit e George Se nós Estivermos lá No dia certo É interessante Oh Senpai Tem algo Eu gostaria de conversar com você Você pode se juntar Se eu te juntar Para o alimento Obrigado Ok Vamos para o alimento É Está começando Ainda Está meio fria Não é? Desculpa te trazer Aqui Isso é algo Eu Eu realmente Desculpa te trazer Ainda não Eu realmente Desculpa te trazer Sempai Você ainda está Estou planeando Continuar Como as Phantom Thieves? Láctamente Eu não estou ouvindo Algumas Pósitivas Desculpa As Phantom Thieves Eu sei que não é meu lugar para dizer isso, considerando que eu deixei seu pedido para se juntar e tudo. Mas essa mudança de atitude é simplesmente mal. Eles fazem o mesmo mesmo com vocês que eles fizeram para mim. Mas você ainda vai continuar com isso? Por que, senpai? Unfinished negócio. Então, tem algo que você tem que fazer. Sim, mas não se preocupe com nós. Não há nem uma chance de uma em um milho de chance que meus fãs de fãs de fãs nunca poderiam perder. Entendi. Bem, eu não vou te impedir. Mas, eu posso pedir um favor? Ou, mais, você pode me pedir algo? Quando as coisas se assustam, eu gostaria que você me joinha em algum lugar, para que nós possamos ter um pouco de divertido. Um, eu vou te ajudar. Então, é um negócio. Eu já estou começando a olhar para isso. Então, por favor, se cuidar lá. Ah, mas eu planejei manter minha outra promessa que eu fiz com vocês sobre o treinamento físico. Amanhã. É isso que é tão subido? Talvez nós precisamos treinar o dia depois amanhã? Ah, mas esse dia é quando... Hum, eu vejo. Ah, eu ainda não comi. Venha aí, senpai. Você também precisa comer. Ninguém ganha uma luta em um estômago vazio, você sabe. É... Eu acho que eu concordo. Embora o Joker não seja do tipo que come muito, mas... Até agora não perdemos nada e falta um dia para enviarmos o calling card. Ou seja, amanhã é o dia. Então, temos ainda tarde para aproveitar. Com quem nós iremos aproveitar essa tarde? Com ele mesmo, o Shinya. Não é a minha melhor opção aqui, mas, hein, fazer o quê? Ah, olá, Shinya, como vai? Tudo bem? Vamos continuar o seu Confident. E ver até onde você vai. Ei, eles realmente conseguiram. Os Fettotips conseguiram. A minha mãe teve uma mudança de coração. Ei, boa, Shinya. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe fez o jantar. E ela até fez o meu hambúrguer, minha comida favorita. Ela admitiu, então, que estava errada e pediu desculpas por ter ficado louca por causa de tudo. Então, ela acabou chorando e me disse que seria uma melhor mãe daqui para frente. Ei, isso é bom? Fico feliz de ouvir isso, Shinya. Ah, cara, ele está tão feliz. E é tudo graças aos Fettotips. E você, Turner? Eu acho que vencer e perder não importa quando se está feliz no fim das contas. Ah, 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 olha só. Bem, não é verdade? O motivo que fez a minha mãe ter a mudança de coração foi porque... Bem, ela perdeu para os Fettotips. Perder não foi o fim do mundo dessa vez. Trouxe a minha verdadeira mãe de volta. Cara, eu estou tão feliz agora. Ah, eu sou estranho por... Estou feliz por perder. Digo, tudo o que me importava antes era em vencer em tudo. Ah, não. Isso só significa que você amadureceu, Shinya. Sério? Bem, eu acho que é verdade. Olhando para trás agora e vendo quão bocecado eu era por vencer, eu... Vejo que eu só estava agindo como uma criança. Eu quero ser forte. Forte bastante para que eu possa proteger a minha mãe. Eu percebi uma coisa quando você... É, vindo de você e dos Fettotips. Ao invés de destruir os outros. Proteger e salvar é o que realmente torna alguém mais forte. Você ouviu os meus problemas e... Até confrontou a minha mãe por mim. Eu... Acho que isso foi muito legal da sua parte. É. Talvez porque eu seja o Fettotip. E por isso que eu faço coisas tão legais quanto eles. É. Bom, chegamos no nível 9. Do Confidence do Shinya. Cara, se passou voando. Fala sério. Falando nisso... Você se lembra do Takekuma? Aquele profissional que deu uma surra em mim? Como não me lembrar? Eu soube demais rumores de que ele tem usado armaduras ilegais. Por que será que ele está trapaceando? Ahm... Talvez ele queira vencer a todo custo, igual você antigamente. É. Eu nem que entendo como ele se sente. Eu provavelmente também teria trapaceado se eu soubesse como. Shinya, não diga isso. Mas... Eu não me sinto mais desse jeito. Ok. Eu vou pra casa agora. Ei. Turner. Os Fettotips... Ah. Deixa pra lá. Tchau. É... É legal. Até mais, Shinya. Com isso, ganhamos mais kindness. Uau. Estamos quase maximizando, cara. Impressionante. Ei, Turner. Você tem que ouvir isso. Volta pra mim, Shinya. Minha mãe e eu temos... Tão feitas refeições juntos até hoje. É, desde então. Ela cozinha muito bem. E até fez a minha comida favorita de novo. Eu sou muito feliz por ela ter voltado ao normal. Sou muito grato aos Fettotips. Oh. Eu acho que você fez um bom trabalho. Pedindo ajuda, eu acho. Eu? Ah, não. Tudo que eu fiz foi entregar o calling card. Ah. Poderia dar uma mensagem para os Fettotips? Diga a eles... Obrigado por mudar o coração da minha mãe. Eu vou me tornar mais forte... Para proteger ela sozinho. Tudo bem? Minha mensagem foi passada. Oh. Minha mãe tá me chamando, então... Eu tenho que ir. Até mais. Mãe. O que tem pro jantar hoje? E tudo fica bem quando termina bem. E... E bom, por falar e terminar... Amanhã é o dia. Quando enviarmos o calling card, não terá mais volta. Se se fixe de ter tudo preparado hoje à noite. Bom. Então é isso. Amanhã será o último calling card que enviaremos como Fettotips. Então depois de tudo isso, nosso... Nosso grupo terá que se desfazer. Graças ao acordo que fizemos com a Cat. Não vai ser uma batalha fácil contra a Nijima. Já adiantando a vocês, mas... Ainda assim... Eu acho que vale a pena... Darmos uma estudada e... Melhorarmos alguns Personas. No próximo episódio, então, de Personas 5 Royal. Estaremos de volta com... Um arsenal um pouquinho diferente de Personas. Talvez só um ou dois. Mas o que realmente importa é... Estamos preparados para a nossa batalha final contra a Sai Nijima. A promotora da justiça que... Está por trás dos casos dos Fettotips até agora e... Precisamos mudar o coração dela, senão... Vai ser o fim para nós. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E nos vemos no próximo. Na nossa última infiltração de Palace. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.